O próximo passo que seguramente todo apicultor comete quando ele está começando a apicultura é ele acreditar de que ele pode fazer o trabalho de apicultura sozinho. Não existe apicultura sozinho. Apicultura é uma atividade sempre para ser exercida por no mínimo duas pessoas. É fundamental que a apicultura não seja apenas você que vai praticar. Não é só você que vai para o apiário, não é só você que entra para o apiário, não é só você que vai para o mato, não é. Eu até vou deixar um vídeo aqui que vou colocar logo em seguida dessa minha fala, logo em seguida desse módulo, um vídeo que eu vou colocar para vocês onde ocorreu uma situação interessante no apiário. Eram até dois apicultores, mas eles movimentando o material que eles estavam guardando no apiário, era material que não tinha abelha, era material que não tinha abelha, eles levantando as caixas do apiário para colocar no carro, eles encontraram uma cascavel gigante. Eles encontraram uma cascavel gigante alinhando no meio da caixa. Imagina se esse cara estivesse sozinho e uma cascavel tivesse picado ele lá no apiário. Ele morria lá mesmo. Porque se ele sofresse uma picada de cobra, ele ia começar a sofrer delírios, ele ia começar a sofrer alucinações, ele não ia aguentar dirigir, não ia aguentar chegar até o hospital. Então seria fundamental ele ter um companheiro que o amparasse. Então não incorra nesse erro, isso é um erro grave, grave que muitos apicultores praticam, que é acreditar que ele pode fazer o trabalho de apiário sozinho. Não dá para fazer. Isso é algo que ele não consegue estabelecer no dia a dia dele. Logo aqui agora, aqui estou tendo uma minha fala, olha o vídeo da cascavel dentro da caixa. É um trem assustador. Gente, veja a importância, quando vocês tirarem a caixa, vocês roiam primeiro do apiário. Eu tirei essas caixas aqui, olha o tamanho da cobra que está aqui dentro, viu? Eu não sei não, mas eu acho que é um cascavel, viu? Muito grande. Olha, vou tirar com a ponta da vara aqui, para vocês verem. Olha só para vocês verem o tamanho da cobra que está aqui dentro dessa caixa. Olha, olha só para vocês verem. Olha o tamanho da cobra que está aqui dentro dessa caixa. Dá para vocês verem aí? Olha só. O tamanho da cobra. Olha para vocês verem aí, olha. Olha. Viu? Olha o tamanho da cobra que está aqui dentro dessa caixa. Olha aí, olha. Olha aí, olha. Ainda voando.